Cara, eu tô aqui com o José Neto. Como é que você tá, irmão? Bem, bem, Ivan. Prazer estar aqui. Estamos bem, passando essa fase diferente. Muita comunicação assim, como essa nossa, mas tá melhorando, tá tudo bem. Não dá pra reclamar. E vocês aí, tudo bem? Tudo bem. Já quero começar dizendo que eu tô muito feliz, porque é realmente uma honra muito grande ter um cara que eu admiro tanto, um músico da tua magnitude aí, batendo esse papo, que transcende a coisa somente de bateria e música, que eu geralmente converso com os alunos, curso online, etc. Aqui o papo é muito mais abrangente, eu acredito, com muita história. História da música, história da música brasileira, história da música americana, etc. com um cara que realmente saiu do Brasil. A gente vai contar a história aqui um pouquinho, mas eu já quero começar perguntando pra você. A tua saída do Brasil, José, foi em 78, é isso? 78. 78. Saí de São Paulo, né? Nessa época tava aquele movimento, um movimento intenso musical em São Paulo, né? Toda essa geração nova, principalmente o pessoalzinho de São Paulo, né? E nós tínhamos uma banda desde o começo dos anos 70, o platô, que todo mundo tocou no platô, todos os músicos que a gente vem vivendo e conhecendo. Mas aí resolvi sair, resolvi vir para os Estados Unidos e começar a tocar aqui. Dei uma passadinha em Boston e depois fui para Nova York. Aí começou tudo a rolar, né? Que demais! Dois lugares que eu amo muito, Boston, New York. Como eu, sei lá, eu adoro até o oxigênio desses lugares. São inspiradores para a música, sempre foi. No nosso caso também. E, assim, já pra dizer pra galera também, por acaso, se alguém não conhece, as pessoas que você já tocou, por exemplo, Flora Porim, Ailton Moreira, já tocou e toca e etc, né? A Marada Michael Walden, Steve Wimwood e etc. Como que é isso? Então, explica pra mim, assim, como foi o primeiro contato que você teve com algum desses gigantes, antes de você se tornar o gigante que você é também? Como foi assim que você chegou nessa... O que eles chegaram em você? Quer dizer, chegando em Nova York, eu comecei a tocar com o pessoal de Nova York, na época, você conhece os brasileiros, o Duduca, o Duduca Fonseca, o Portinho, grandes bateras, grandes percussionistas que estavam ali já. e Jorge D'Alto, pianista, uma banda que ele tinha. E aí eu recebi um telefonema da Flora, isso em 83, por aí, que ela tinha ouvido o Jogral e gostou muito que o Filó e eu escrevemos, né? O Jogral, aí o Djavan gravou o Jogral. E aí começou com a Flora e o Ayrton, daí foi, até hoje, daí nós tivemos o trabalho do Fort World, né? Que foi uma banda intensa, né? Pegou uma fase, assim, do Ayrton com aquele setup dele, incrível, de percussão e bateria. Vocês gravaram uns cinco discos com essa banda, não foi? Sim, sim, sim. E nós assinamos com uma companhia em Londres, ou na Inglaterra, e lançamos. Essa banda era uma banda muito forte, uma banda que... original, assim. E aí foi, aí fui, projetando ali em Londres, indo para Londres duas vezes, às vezes três vezes por ano, e fui conhecendo, o pessoal vinha assistir o show, conhecer a gente, daí veio gente incrível, né? Veio... sei lá, ali em Londres, tocando em Londres, um dos shows que nós fizemos, o Ronnie Scott, eu vou até contar a história, que foi uma história incrível, e... o Ayrton entrou, eu fiz um clima, né? Que é aquele clima que o Ayrton faz, né? Aquele meio frio, não sei o quê. Aí, antes de eu e a Flora entrarmos, o manager entrou no camarim, que o Ronnie Scott tem um camarim, assim, bem atrás do palco, falou, o Paul McCartney sentou ali na primeira mesa, né? Aí, a gente já estava entrando no palco, então, naquele momento, a gente já estava no high de tocar. Aí, entramos, o Paul ali, né? na primeira mesa, do lado do palco, na minha frente, assim, e da Flora, também a Flora na frente. Aí, quebramos o pau, Tocamos, e na época, a gente estava tocando músicas, o repertório tinha bastante música minha, com a letra da Flora, do Ayrton, e tocamos aquela música minha, Silvia, que é um, que se tornou meio... Nossa, que linda! É, me tornou meio um clássico, que o Steve gravou, a Flora gravou, eu gravei. Aí, acabou o show, fomos para o camarim, entra o Paul McCartney. Acabou minha bateria, meu Deus. Tivemos aí uma interrupção aqui, técnica, problema meu aqui. Continuando aí com a história do Paul McCartney, te assistindo. estava aquele clima, fizemos a entrada, inteira, a primeira entrada do Rony Scott, com o Fort World, com a banda, e o Paul McCartney, sentado na primeira mesa ali, naquela, aquela é uma mesinha, que põe ali, mas, pô, ele, a hora que ele entrou no, você imagina, Paul McCartney entrou no clube, então, virou aquele, aquele, bochicho, né? Aí, tocamos, foi um set super legal, e a vibração dele, super legal, sorriso, né? aí, fomos para o camarim, estamos ali no camarim, ele entra, ele entra e fala, pô, que legal, que som, e, eu queria levar um papo com vocês, aí, sim, sim, senta aí, Paul, e aí, ele sentou, e começou, aí, porque lá no Rony Scott, não sei se já tocou lá, mas tem, geralmente, tem três, duas entradas, né? Então, o jantar, geralmente, é entre essas, então, alguns, o pessoal foi jantar, não sei o quê, mas eu fiquei, né? Falei, pô, não vou sair daqui, o Paul McCartney aqui, então, vamos ficar nesse papo. O que eu achei interessante também, desse, quando o Paul entrou, sentou, começou a conversar, e falar da música, da Silvia, que ele gostou, daí, o interessante, Ivan, uma coisa que eu, que marcou, foi que ele falou, pô, me lembrou, o Pink Floyd, aí, eu falei, pô, o Pink Floyd, é, ele falou, é aquele clima, aí, e nós, os Beatles, nós íamos assistir, o ensaio do Pink Floyd, nossa, interessante, né, essa, ele falar isso, que coisa linda, cara, eu fico imaginando, o grau de emoção, porque a gente, a gente está acostumado, a cruzar muita gente, mas, Paul McCartney, pô, inclusive, depois, eu quero que você me conte, que o Juba, o Jubinha me contou, uma outra também, eu tenho até a foto já, é, uma foto, você abraçado, com George Harrison, é, e também é outra coisa espetacular, depois eu quero voltar a falar, de um episódio aí, sobre a música Silvia também, mas vamos lá, continua. Não, aí foi, ele estava super, super legal, ele, ele é um cara, super aberto, super cheio de, e naquela época também, entendeu, não tinha essa de ficar tirando foto, ali ficou de músico para músico, ele super, o ambiente, ele estava super confortável, e é legal, quando você pode encontrar com, com esses ídolos, né, que, que a gente ouvia desde, 12 anos de idade, e, e não, e não ter esse clima, entendeu, e ver que eles estão tranquilos, e, e a vontade de estar com, estar com a gente. E outra coisa, José, a gente sempre ouviu, todo mundo e você, eu, todo mundo, a gente sempre pirou, são nossos ídolos, né, mas eu tenho certeza também, que ali, ele estava presenciando, algo, acho que inédito para ele, e assim, absorvendo, novos conhecimentos musicais, numa sonoridade, completamente, inovadora, até para ele também, porque é o que vocês faziam também. Sim, sim, sim. Então, isso é uma coisa linda da música, é uma descoberta para ele, assim, uma coisa diferente, e foi esse papo, e aí ele falou, ele tinha saído para jantar com a filha, e, ele falou, ele estava bem à vontade, falou umas coisas engraçadas, ele falou que, que, ele não usa cartão de crédito, ele só sai com cash, e, eles foram nesse restaurante, ele falou, o restaurante era muito caro, aí veio a conta, e ele estava sem o cash suficiente, para pagar a conta. Meu Deus, então, então, os caras davam até de graça, o jantar, não, mas aí o cara que estava, ele estava com um amigo, esse assistente, parece ser um amigo pessoal, que provavelmente, faz tudo para ele, vai em tour, é um cara, um cara super relax também, aí ele falou que cotucou o cara embaixo da mesa, pegou o cartão de crédito do cara, do amigo dele. Olha que coisa linda, cara. Olha, eu, eu, eu só posso imaginar, que momentos mágicos que valem, valem a vida, né, José? Esse tipo de coisa, e merecimento também, por, por tanta, tanta grandiosidade na tua música, você, a gente estava falando que, que vocês tocaram também nesse show, a música Silvia e tal, e tem uma, ou tem uma versão, da Silvia, com o Steve Wimwood, que inclusive você, ali, brilha de uma forma absoluta, no Austin City Limits, que é um lugar que eu, adoro, e, é um lugar que, para mim, quando eu vejo aquele lugar, eu penso de cara no Steve Ray Wong, quando ele fez aquela apresentação dele lá, que era o máximo. Histórica, né? E, e ali chegou uma hora que o Steve, ele soltou para você, né, e você, cara, você, quebrou tudo ali, naquele solo. Foi especial, aquele, aquele show que nós fizemos no Austin City Limits, foi, foi marcante, porque foi meio uma volta do Steve, porque o Steve deu uma parada, aí, em, tipo, em, 96, ele veio ver, a banda Forte World, no Ron Scott, daí nós começamos a, a se juntar, Jam Session, ele estava meio parado, ele estava procurando alguma, inspiração, o que que eu vou fazer, agora, entendeu? O, o próximo, projeto, e, e, e esse projeto foi um, um, um trio, um organ trio, ele, ele tocava o B3, guitarra e batera, como, os, os organ trios antigos, né, e ele pôs o saxofone e percussão em cima, então, aquele, aquele disco que nós fizemos, o About Time, que foi uma volta do Steve, é um disco ótimo, vai sair agora, vai ser relançado em, em vinil e, vai ter um lançamento grande, que eu escrevi três músicas, inclusive a Silvia está nesse disco, e é um, é, é um tema no disco de quase dez minutos, e o meu solo acho que vai quatro, quatro minutos só de solo, de guitarra, entendeu? E, então, esse Austin Serelimas foi pesado, foi, foi marcante. Cara, e essa, e essa tua técnica, José, essa, essa coisa, dedo, que parece que você leva para o mundo da guitarra, uma coisa do violão clássico, né, e, e com a projetura completamente inovadora, com, com os ligados, com as coisas que às vezes parece que você está fazendo tapping, e não é tapping, é apenas corda solta com, com os slaps na mão, cara, essa técnica, como é que você chegou nesse estilo de tocar tão único assim? tudo isso, o legal disso, Ivan, é que tudo isso aconteceu tocando ao vivo, entendeu? Principalmente na época do Fourth World, que foi uma época que o Ayrton também estava no top, estava assim, tocando, então, chegava uma hora que eu tinha que descobrir alguma coisa, para trazer a energia daqui para aqui, e subir, e, e acho que, que, isso é o tipo da coisa assim, instintiva, né, você começa a achar, posições ligadas, você toca a batera? Você toca a batera? Eu, não digo que eu toque, mas, se precisar de um, um batera simples de rock. Sabe por quê, José? Porque quando você toca a guitarra, é muito percursivo também, e outra coisa que você tem, que eu admiro muito em, em músicos que tocam violão e guitarra, ou contrabaixo também, é a mão direita, cara, a mão direita, que flutua, que, sabe? Aquilo ali, deu para ver que, citando o Austin City Limits, deu para ver que a galera vai à loucura, vendo ali, entendeu? Uma coisa de guitarra inovadora, uma coisa que você fala, aliás, a gente vai falar sobre a guitarra, que eu estou vendo ela ali no fundo também, que também é parte disso, né, porque ela é parte dessa jogada toda, de ser único, né? É, essa guitarra, me deram essa guitarra em Londres, e essa guitarra também permitiu tudo isso, porque eu posso tocar como um violão, mas é maciço, né, ela é electric, solid body, né, e, e dá para pôr pedal, dá para pôr, entendeu? Dá para envenenar, e também tocar limpo, então, essa guitarra veio na hora certa, assim, que eu estava precisando de um instrumento, que eu pudesse fazer tudo isso, que eu pudesse, pegar um lead sound grande, pegar um clean sound, também natural, e essa Paradis, que é uma guitarra feita pelo Ralph Spuller, na Suíça, permitiu isso, e veio para mim, assim como um presente, né, foi dada. Nossa, que maravilha! O guitarrista de Londres me viu tocar, o Forbes, Forbes Henderson, um grande guitarrista clássico, e ele estava com essa guitarra, isso em 1990, e ele falou... Que tipo de corda? Que tipo de corda você usa? corda de violão clássico, eu uso o nadário, normal tension, e, porque eu gosto de levantar, né, e levantar a corda, corda de nylon, assim, é difícil, não é também, isso é outra coisa, né? E é demais, José, que eu fico analisando, eu sou um batera, mas eu sou um guitarrista, eu sou um apaixonado por guitarra, mas sou baterista, mas eu sou apaixonado, e eu reparo em tudo, e uma coisa que eu percebi, é que você tem essa postura clássica, essa mão direita, e aí, de repente, você está sonando, e você começa a fazer umas coisas, que usa ligado, que usa aquela coisa, que você fala, bom, ele está fazendo o que poderia ser, um band, ele está fazendo, arrastando, ele está fazendo, só que, de repente, você começa a dar os bandes também, e aí, é tipo uma coisa maravilhosa, para quem gosta de blues também, né, porque você une os mundos, porque assim, tem aquela coisa que, que às vezes, tem alguns jazzistas, algumas coisas que, é quase como se proibissem o band, só que eu amo, eu amo band de guitarra, e quando você começa a dar aqueles bandes, aquela coisa, cara, rola um arrepio, não tem como, né? Legal. Então, você uniu os dois mundos, e é arrepiante, cara. Não, o band é, quer dizer, eu venho daquela escola, né, de Jimi Hendrix, Também, também, eu ouvi muito, muito os jazzistas, como o Wes Montgomery, o George Benson, todos eles, aí, tem uma hora que você tem que usar tudo, né? Você tem que se expressar ao máximo, que você, entendeu? E, e ser autêntico também, você tem que tentar, não é nem descobrir uma coisa nova, porque, na verdade, tudo já, já aconteceu, entendeu? e, mas é sim, escolher a coisa que, que você faça, e sui verdadeiro, e sui autêntico, entendeu? Mas eu garanto, José, que para quem estiver escutando a gente aqui, eu garanto que você é um cara único, porque, como eu falei, eu sou apaixonado por música em geral, e guitarra é uma das minhas paixões, e é, é muito diferente ver você tocar muito bonito, e inspirador, assim, sabe? também teve, teve uma coisa que eu estava, é, queria falar com você, sobre o Narada Michael Walden, que é um dos caras que eu mais adoro, assim, é, a nossa experiência com ele, foi que a gente estava gravando o nosso disco, que chamava Brutal, Brutal, em Connecticut, no Carriage House, e a gente estava, a gente gravava, de noite, de madrugada, e durante o dia, era Diana Ross, ah, e o produtor do disco era o Narada, era o Narada, nossa, e cara, e ele supera aquela coisa, para entrar no estúdio, ele preparava um estúdio, fazia uma coisa totalmente com flores, com uma coisa, todo um visual novo, só para que ele entrasse, então era assim, uma celebre, e eu sou fã dele, desde a época das coisas do Jeff Beck, e, e como é que é a tua experiência com o Narada? Eu sei que, inclusive, tem um depoimento muito lindo dele, sobre você, no documentário, que a gente vai falar sobre o documentário também, que ele fala que você é uma alma, uma alma linda, pura, num mundo de ladrões, né? É, ele é incrível, é incrível. Não, o Narada, como é que eu conheci o Narada? Narada, eu conheci, bom, a gente mora aqui perto, um do outro, porque nós estamos os dois aqui no norte de São Francisco, e ele, o pianista da minha banda, do Neto Band, que é o Frank Martin, é uma fera, né, o Frank, é MD dele, é diretor musical do Narada, quando, o Rainforest, que eles fazem no Carnegie Hall, o Frank é o cara que arranja, o Frank é um super arranjador, e ele toca, a gente toca, ele toca juntos, na minha banda, já há mais de 20 anos, mas aí, o Narada, estava produzindo o Steve, o Inwood, e isso em 97, um disco para Island Records, uma coisa assim, e eu já tinha tocado com o Steve, jam sessions, já era amigo do Steve, mas aí ele estava aqui no estúdio, e eu fui visitar, e quando eu fui visitar, eles estavam compondo, num jam, assim, e eu entrei, e ele olhou para um, tinha um violão, eles estavam tocando, ele e o Steve, ele me apontou para o violão, e fez assim, eles estavam trabalhando, num tema, tocando, não sei o que, aí eu fui, peguei o violão, puseram um microfone, lá na frente do violão, e eu comecei a tocar com eles, entendeu? Tocar, tocar, jam, entendendo a música, não sei o que, mas, ninguém falando, de tonalidade, de acorde, nada, vai tudo na orelha, aí, pô, ele, que legal, não sei o que, não sei o que, aí, ele, depois falou, me mandou, o, 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 a música, aí, eu falei, pô, legal, então, então, isso foi em 96, aí, eu fui para o estúdio, né, do Narada, ele tem um estúdio lindo, aquele clima, ele prepara, tem velas, isso, ele é super espiritual, o cara, um astral, assim, e uma, é um monstro, né, monstro, musical, total, aí, na hora da gravação, ele, ele falou, eu liguei a guitarra, tudo, falei, bom, vamos criar alguma coisa, não, aí ele falou, não, não, peraí, eu quero que você toque o que você gravou aquele dia, exatamente, na jam session, isso, eu falei, é mesmo, eu falei, ele falou, é, tá aqui, na época era um cassete, né, ele gravou, ele gravou, ele falou, não, isso, eu quero exatamente isso, aí eu tive que aprender o que eu, eu toquei na jam, né, e foi o que saiu, exatamente o solo que eu toquei, e a música, inclusive, foi a música forte, tinha um dueto do Steve com uma cantora, inglesa, aquela, o Narada, agora, o Narada, tocou já, tocamos juntos, shows, aí é incrível, porque a energia do cara, assim, tocando ao vivo, é incrível, agora, eu fico, eu só posso imaginar como deve ser, estar no mesmo palco que ele, é incrível, é incrível, e teve um, agora nós tivemos um festival aqui, em Fairfax, e o Celso Albert, né, que é o batera do Neto Band, de Curitiba, mora aqui, né, em Oakland, outra fera, não pode, um abração para ele, eu mando, eu mando, e o Narada, eu chamei o Narada, aí Narada, ó, Celso não pode fazer, você está afim de fazer, daí ele falou, ah, sim, sim, aí ficou meio assim, não, não sei, daí me manda as músicas, daí eu mandei, mandei, sei lá, era uma entrada no festival, era um show de uma hora e quinze, então, falei, ó, mandei um, sei lá, seis temas, ou sete, a gente, aí ele ouviu, não sei o que, e falou, ah, legal, legal, então, aí, dá para fazer um ensaio, falei, ó, você que sabe, aí fizemos um ensaio, um ensaio, um ensaio, um dia, dois antes, e ele quebrou tudo, e ao vivo, assim, arrasou, isso está, deve estar no, tem coisas no Facebook, esse show, eu preciso, eu preciso achar isso aí, preciso achar, se você achar, você também me manda, eu mando, eu mando, é incrível, mas, ele é powerful, né, mas ele é dinâmico, ele, 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 ele sabe quando controlar, né, a intensidade, ele, ele é dinâmico, ele, ele ouve, ele, o solo, quando você sai, a melodia, é um cara super musical, é incrível, você vê, Mahavish na orquestra, a Arita Franklin, e vai, né, e, meu Deus, não, é muita história, o cara, o cara, o cara, é a música ambulante, o cara, brincadeira, não, não, é incrível, é incrível, é, ele, é, e eu já gravei bastante para ele, ele me chama muito para essas produções, ele, ele, o negócio dele agora é produzir cantora, ou cantor, mas, ele se especializou nisso, né, depois de Whitney Houston, Arita Franklin, Muriah Carey, e vai, Diana Ross, e, ele é o cara, né? José, eu lembro da gente, né, imagina, uma banda ali de rock, desleixado, gravando durante o dia, né, qualquer nota, meia pendurada em cima do Neumann, aqueles negócios, e aí, a hora que ia mudar o estúdio, né, cara, os caras entravam, assim, entravam, o cara fazia buffet, aí fazia tudo, as velas, que você falou, muita vela, rosas, tal, e a gente ficava de fora olhando, aí chegava aquele Rolls Royce com a Diana Ross, e ele, né, cara, uma coisa assim que você fala, realmente aí, tem que respeitar, né? É, não, é muito, muito, muito legal, e ele, no meu documentário, ele, ele, deu uma entrevista incrível, é um cara super, super, assim, humilde, é um cara, é, incrível, Narada é um dos grandes. Um grande, bom, nosso vivo aí pro Narada Michael Walden, monstro. Agora vamos falar desse documentário incrível, me conta disso aí, José. É, Ivan, isso foi, foi, tem uma produtora aqui, uma bárbara aqui de Fairfax, que é uma cidadezinha super hippie aqui, perto da onde, que todo mundo passa por aí, passou Van Morrison, Grateful Dead, estavam por aqui, John Lennon esteve por aqui, é um lugar especial, assim, pessoal super cabeça, bem liberado, né? e ela, ela falou, ela falou, eu estou pesquisando o seu respeito, eu acho que você tem uma história pra contar, todas essas pessoas que você trabalhou, que você colaborou, que você tocou, eu falei, ó, eu nunca pensei nisso, mas, se você acha que, que você está afim de encarar essa, bom, mas eu falei, ó, mas tem que ser, do meu jeito, tem que ser verdadeiro, eu não sou star, eu não quero, me tornar star, não quero que isso, isso seja uma coisa, para criar hype, não vai ter, acting, representação, tem que tudo ser verdadeiro, tem tudo, ser, como foi, e, as pessoas, que eu, que eu, trabalhei, que são, Harry Belafonte, Steve Winwood, Zan Arada, essas pessoas, eu tenho que saber a hora, certa, de vocês entrevistarem, para não ter, eles, ninguém achar que eu estou tentando usar isso, para me promover, entendeu? Eu quero que eles, sejam, que eles estejam à vontade, à vontade, é, e, então ela falou, tudo bem, ó, a gente vai fazer isso, exatamente como você quer ir, ela fez, ela nunca, ela foi lá, descolou uma graninha, que é um low budget, né, mas, pô, filmamos, na Inglaterra, filmamos no Brasil, filmamos em Nova York, filmamos em Los Angeles, filmamos aqui, no Norte da Califórnia, e foi, e aí, um, 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 um diretor em, na Inglaterra, finalizou, editou, e, o Steve, assistiu, adorou, todo mundo adora, e todo mundo se sente bem, que participaram, então, isso é que, que vale para mim, The Man Behind The White Guitar, Exatamente, ela que deu o nome, ela que, que deu o nome, The Man Behind The White Guitar, e, já ganhamos, três prêmios, em, em festivais, já entramos em, em, em quase dez festivais, e, já temos, é, legenda em português, espanhol, italiano, e japonês, e o documentário, é, é em inglês, né, só tem a entrevista da Flora, que é em português, mas, aí, você tem ali, tem Ayrton Moreira, tem Flora, tem Harry Belafonte, tem Steve Winwood, tem Narada Michael Walden, tem, tem muitos, muitos músicos, tem todo mundo do Neto Band, emocionante aquela parte, também, do Harry Belafonte, né, muito emocionante, que, que ser, né, que coisa incrível, né, Eu passei 30 anos, Ivan, tocando com o Harry, eu, eu, eu acho que foi, eu fui o músico que tocou, maior parte, maior número de anos, com ele, e, e, uma relação assim, é como, como um tio, né, ele, eu, eu fiz audition pro Harry Belafonte, fim de 78, começo de 79, e, aí, aí, fiquei, ele que, que me legalizou, nos, nos Estados Unidos, ele, ele fez muita coisa, ele, dá pra ver no, dá pra ver no Doc, né, que ele tá te tratando ali, como um filho mesmo, ele tá com, com muito amor, ele fala de você, né, isso é, maravilhoso. Não, eu, quando eu tô em Nova York, quer dizer, agora, ele tá com 94 anos, ele já tá mais difícil, mas, aquele, aquela entrevista com ele, ele tava com 91 anos, já, e ele, sempre que eu tô em Nova York, ele me recebe, a gente toma limonada e come cookies. Que demais, cara. E, e, voltando um pouquinho lá, e aquela foto maravilhosa com o George Harrison? É, o George foi, foi incrível, foi assim, uma viagem, porque, nós távamos gravando no Abbey Road, com o Fort World, né, gravamos lá, inclusive, eu acho que, que a, a versão da Silvia, no, no, com o Fort World, foi gravada no Abbey Road. Tá. Aí, o Jim Capaldi, batera do Traffic, né, é, grande, grande Jim Capaldi, que foi, que me apresentou ao Steve, né, o Jim Capaldi falou, vamos fazer um jantar brasileiro, porque a, a mulher dele, a Aninha, né, o falecido Jim Capaldi, né, aí, vou fazer, ela fazer uma moqueca, não sei o que, não sei o que, eu falei, pô, legal, daí, saímos do estúdio e fomos pra casa do Jim, né, uma, uma, uma festa. É. E aí, quem abriu a porta, pra nós entrarmos, tinha essa senhora que abriu a porta, que depois eu, eu, me apresentei, era Olivia Harrison, assim, e a primeira pessoa que a gente, que eu entrei, assim, na sala, era o George Harrison, né, aí, ninguém sabia que o George Harrison ia estar lá. É, puta susto, né? É, e aí, o, ele já veio assim, me deu a mão, e falou, I'm just a normal guy, ele falou. Oh, yeah. How are you doing? And I said, hey, George, good to meet you, blá, blá, blá. Aí a festa foi indo, e teve uma, rolou um Jeremy Session, nessa festa. Nossa, que legal. Aí tocamos, tocamos, o George, ele, o George, eu toquei, né, acho que o único guitarrista, eu e o George, ali, e, mas quem estava com ele, era aquele cara do, do Electric Light Orchestra, do, do Traveling Wilburys, quem é o, como é o nome dele? Do Cabelo Encaracolado, né? É, esqueci o nome dele. Jeff Lynn. Eu também esqueci agora. Jeff Lynn. Isso mesmo. É o Jeff Lynn. Então, estava ele, o Jeff Lynn, e tinha mais o cara com eles, a Olivia, e o Danny, a família inteira. Aí, bom, essa festa rolou, eu fiz caipirinha, porque, eu queria experimentar caipirinha, não sei o que. Aqui é brasileiro, né? Fizemos um Jeremy Session, e eu toquei, o George ficou na porta, assim, ouvindo, ouvindo, aí eu falei, George, toca aí. Ele, não, 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 ele falou, I'm gonna just be the doorman. Aí, ele ficou na porta. Aí, pô, foi incrível. Aí, rolou mil papos, eu e ele ficamos no papo, porque o, o Jim Capaldi falava, George, this guy is the Brazilian Jimi Hendrix. falava para o George. Uau, que legal. Tim, Brasil, não, não, e o, 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 o Jim Capaldi ficou curtindo essa, né, com, com o Joe. Aí, o George, pô, a gente ficou super no papo, e aí, nesse dia interessante, Ivan, que, no meio disso, tava, tava, tava o Steve, tava o pessoal da banda, tava o Jeff Lyn, todo mundo, o George tirou um cassete, do bolso, e falou pro Jim, Jim, você tem um cassete player aí? Aí, o Jim falou, sim, 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 toca isso aqui pra gente, tava todo mundo na sala. Aí, depois o cassete era o Free as a Bird. Nossa! Eles tinham acabado de mixar o Free as a Bird. Nossa! Como assim? Pelo amor de Deus! Aí, ficamos todo mundo assim, ouvindo, a primeira edição do Free as a Bird. Nossa! Um cassete que o George Harrison puxou do bolso. Que absurdo! Incrível! Incrível! Que coisa linda! Que coisa linda! Emocionante! Aí, ele falou, ah, acabamos de fazer isso, o Jeff Lyn estava produzindo, né? Acabamos de vir do estúdio, olha só, isso aí, a música do John, que a gente tinha um demo, e a gente entrou, quer dizer, que foi uma noite assim, incrível. Para aguardar para sempre, né? Parecia um sonho, mas era um sonho bom, né? Que teve um final bom, que não parou, foi até... Mas que lindo! Isso é fruto também de você ser o cara que é, tocar como toca, todo mundo quer estar do teu lado, e as coisas boas acabam sendo atraídas, né, Ias? Os momentos incríveis, e que, se Deus quiser, virão muito mais agora, quando o mundo abrir a porteira, para a gente poder estar nos palcos realmente de novo. Sim, vamos fazer um som, fazer um som. Eu tenho falado com o Juba, eu falo, pô, qualquer hora vamos fazer um som, vamos, entendeu? Criar alguma coisa, curtir uma onda, né? A luna não deu-se a mão de Deus. Hoje é um dia de vida, não, não, é um lugar real. Uma onda, esse dia que vocês estão vendo aqui, a nova onda, meu Deus do céu, virou umaquilo, aquela vaca cor, se está de cabeça para baixo, puta merda, você não conhece, ah, ele também está. Eu percebi que a luz do mundo, há mais de 55 anos, quase que ela se... O cara que chegou aqui na Califórnia, um cara que tá com uma carreira brilhante lá, tá com um estímulo de 20 anos, era o dono do apartamento que nós ficamos devendo o aluguel lá. Esse... O letão que pagava do bolso dele e muda leve, o cara que azarou a mulher do Steve, do Pini Cobas, do Michael Breck, do Dom Rumal, do Ailton Moreira, o cara que é um cartel que não é brincadeira, mas é isso aí, a gente tá aqui comemorando, porque não é brincadeira ter uma amizade de 55 anos com os caras tão velhados, juntando a gente, é isso aí. Se eu for pra isso, você não escapa, a gente vai ter que tomar cerveja, João. E se você vier pra cá também, não vai escapar, porque a gente vai ter que tocar junto. É, não, não, eu passo tempos aí, entendeu? Geralmente rola um gigzinho, aí eu chamo o pessoal, chamo o Cizão, chamo o Duda Neves, né, que tocou com... Maravilhoso. É, tocou com o Duda. Pessoal do Platô, né, que, quer dizer, todo mundo tocou no Platô, o Albino, todo mundo. Albino, sim, sim. É, Nico Assunção, todo mundo passou ali. Que demais, né? Que demais. Foi um período legal. Mas aí, depois disso, eu fiquei 20 anos com o Steve Winwood, né? Foi, rodamos, rodamos, fizemos coisas incríveis. Fiquei um outro músico, assim, incrível, né? Uma história. Nossa, que incomum. E que, além de tudo, que voz maravilhosa, né? Nossa. Interpretação, né? É, não, e é um cara que sempre que sobe no palco, ele tem um feeling, é um verdadeiro, é um cara que não... Respeita a música, respeita a música, respeita músico. E outra coisa que aconteceu com o Steve, interessante, quando nós estávamos gravando esse About Time, nós ficamos um mês na fazenda dele. E eu tenho o meu quartinho, que eu sempre fico lá, e era café da manhã, que ele adora, sempre tem um café da manhã, aquele café da manhã em inglês, e depois começava a gravar. Então, a gravação era meio-dia, seis, fechou, não tem a mãe. Mas no meio dessa, um dia, no meio de uma música para outra, ele começou a tocar o Voodoo Child, que ele gravou com o Hendrix. Nossa senhora. Sim, sim. Só isso, né? Só isso. Nossa, que emoção, né? Que emoção só de imaginar essa cena. É, daí fizemos um take lá do Voodoo Child, e aí não se falou mais nisso, eu saí o disco, não sei o quê, daí a gente estava tocando numa cidade aí nos Estados Unidos, ele me ligou no hotel e falou, ó, vem aqui, vem aqui no meu quarto, eu quero te mostrar uma coisa. Eu fui lá, ele tocou o Voodoo Child, eles gravaram o Voodoo Child. E tem isso por aí? Aí saiu, ele lançou, ele falou, eu vou lançar, e lançou. Nossa, eu preciso achar isso. Então, tem o, tá, tem, tem, se for, Steve Wynwood, Voodoo Child. Uau! E é só o Alfredo Reyes, né, júnior, de batera, que é outra fera, né, o Alfredo. Que estava, que também, ele fala de você e do Alfredo no final da Silva, né, no Austin City Limits. Exatamente, exatamente. E o Alfredo também, tocou com o Santana, e agora está com o Chicago, né, o Alfredo. E era só trio no Voodoo Child. Era o Steve no V3, mas cantando, né, Voodoo Child e batera. E daí eu falei, putz, ele gravou isso com o Hendrix, né, e ele me conta como é que foi essa gravação. Nossa, que delícia. Nossa, deve ser, deve ser, deve ficar, é uma coisa mágica ouvir essa história também, né. É, eu acho que foi mais perto que eu cheguei do Hendrix, foi a Livre. Mas você, mas assim, pô, você também é uma história maravilhosa e grandiosa para o mundo musical. E eu acho que a gente vai ter que, talvez, bolar mais papos aí, enquanto a gente não consegue tocar alguma coisa juntos também, que agora eu estou babando para fazer um som com você também. Ah, vamos, vamos, vamos. Mas, cara, cada história é maravilhosa e eu quero te agradecer por dividir esses momentos com a gente. Eu venho de uma escola que a gente cresceu sendo muito eclético por causa do pai, meu pai, André Buzic, jazzista, né, trompetista. Então a gente ouvia também desde Louis Armstrong, Dizzy Gillespie, até Beatles, Queen, The Purple, Led Zeppelin, etc. E assim, por causa disso, a gente também, a gente cresceu sentindo essa coisa da alma de cada músico. Cada músico tem uma magia muito grande. Sim, sim. Eu sempre apreciei cada músico que tocava com meu pai, vendo cada um com a sua característica. E para mim, todos os músicos são seres iluminados. E quando eu vejo você assim, em todos os sentidos, sabe, passa uma coisa diferenciada de alguém que realmente dá vontade de fazer um som junto. Porque, sei lá, tem algo muito musical, muito genial, que envolve. E obrigado por você dividir o teu tempo com todas as pessoas que vão assistir a gente. Essa ideia começou basicamente por causa do meu comunicar com meus alunos do curso online. E agora está indo muito mais longe, cada vez mais eu me aproximando de pessoas que eu admiro, que eu adoro. E que eu faço questão que não só os meus alunos, mas que todo mundo realmente tenha a oportunidade de apreciar as grandiosidades. Como as coisas que você contou aqui nesse papo, que são coisas que você só pode ver realmente num grande filme ou num grande livro mesmo. Sim, sim. Mas, ó, muito legal que você me convite desse especial e continua com essa energia que você está fazendo. E eu ouvi a sua música também, adorei. Você toca com dois bumbos? Sim, na realidade, assim, eu sempre falo, eu tenho algumas caras diferentes. Quando eu vou tocar com o meu pai, que é o Jazz, né? Eu procuro levar a coisa mais simples do mundo. Um bumbum, um tonton e um surdo. E, às vezes, eu acho que eu toco melhor ali. Mas, assim, o Dr. Sim, ele vem de uma história de outras bandas que eu tive com o Van der Tafel, lá atrás, no comecinho dos anos 80. Eu ouvi dois bumbos ali. Vem desde o Ginger Baker até... Eu ouvi o... Isso. Então, assim, eu adoro essa técnica de pedal duplo. Eu gosto muito. Sim. E eu acho, assim, no Dr. Sim, acabou ficando assim. Não tem como não tocar mais com essas formações justamente por causa das músicas que foram muitas delas elaboradas dessa maneira, né? Apesar de ter muitas delas que são mais anos 70 ou até mais cadenciadas e tal, mais na boa. Mas, quando o bicho pega fogo ali, tem que sentar o pé no bumbum, né? Eu também não. Mas essa energia do rock, entendeu? Essa energia eu sempre guardei comigo. Porque, apesar que eu tive que expandir e aprender, entendeu? Para crescer, para trabalhar, para criar recursos musicais. Mas essa energia do rock só existe ali, entendeu? E essa pegada que não tem medo de realmente expressar o que você está sentindo, entendeu? Exatamente. É, e o rock tem isso. Aconteceu numa era que eles estavam realmente pondo para fora, né? Não existe. Por isso que eu acho, por isso que quando eu vejo você, eu vejo tanto o cara da música brasileira, do clássico, como eu também vejo. Eu vejo na tua raiz ali o Jimmy Page, eu vejo o Jimmy Hendrix. Então, assim, coisas que realmente a gente tem como escola e passa muito o coração, né? O rock, de verdade, para mim, ele é como o jazz. Ele é um coração acima de dinheiro, acima do business, acima de tudo. É a música que ela é sangue. Sim, sim. Rock and roll e o jazz, principalmente no meu modo de ver. Agora, eu amo todos os estilos, mas assim, os que mais me cativam é jazz e rock and roll. E tivemos o privilégio de viver aquela época, né? Aquela era, cada disco que você ouvia, você falava, nossa, entendeu? E o blues, né? E o blues que a gente ama, não tem como também. Não, o blues é a raiz, né? É a raiz e é o pai de tudo. É o tataravô, vamos dizer assim, de tudo. Ô, José, José Neto, cara, eu estou muito feliz de ter conseguido esse bate-papo com um cara que eu admiro e que todo mundo, com certeza, admira. Quem não conhecia vai ficar louco para conhecer tudo e pesquisar tudo o seu. E vamos continuar nosso papo depois. Vamos. Realmente, sem palavras aí mais para... É isso, eu que agradeço, vai tudo de bom, muito som, muita força aí, saúde para você, família, e todo o pessoal que assistiu, aí vai tudo... Lian, cadê o Lian? Muito, muito, muita energia boa aí para vocês. Lian, ele está aí? Vou te mostrar um cara aqui, rapidinho. Vem cá, filho. Vem cá. Vou te mostrar. Olha o Lian, o Zé, que é que vem cá. Vem ver o tio José aqui, ó. Olha lá. Ei! Tudo bem? Esse acorda cantando e vai dormir cantando. Opa, é do bom, então. Puxou o pai. É. Irmão, fica com Deus. Muito obrigado. Valeu, Ivan. Você também, tudo de bom aí. A gente vai se falando. A gente vai se ver aí. Amém. Muito, quero te ver muito e tocar com você. Vamos, vamos fazer um som. Valeu. A guitarra aqui. E depois põe isso aí. Olha onde ela afina. Ela afina atrás. Então, não tem aqui. A cravelha não tem aqui, ó. Entendeu? E aí ela tem... Os picapes são individuais. Cada corda. Nossa! E ele reverteu. Então, em vez de afinar aqui, ele pôs aqui atrás. E aqui você tem um drop D. Tem um drop D natural. Um drop D. Então, é... Que linda. Que linda, cara. Nada. O captador é aqui, ó. Não, esse desenho é só dele. Teve, tiveram algum... Tem um outro, que é meio um violão alemão, que é mais ou menos assim. Mas essa sim, esse desenho e maciça. E nessa pegada, não tem. Daí, dá pra levantar a corda, fazer aquelas coisas que eu faço com ela. Então, é... É a bichinha. Então,� price, e... Não tem nada.